Montalegre E a terra montanhosa mas bonita Parece uma bailarina Toda vestida de chita Toda vestida de chita Que na rua vai bailar Montalegre terra bonita Nunca eu te vou deixar Viva Montalegre, viva Portugal Viva Montalegre, minha terra natal Viva Montalegre, terra de muita cor Viva Montalegre, a mais linda flor Viva Montalegre, viva Portugal Viva Montalegre, minha terra natal Viva Montalegre, terra de muita cor Viva Montalegre, a mais linda flor Música Ao entrar em Montalegre, o castelo que beleza, o larouco que é tão lindo, o fruto da natureza, gente de todas as raças, todos eles passam por cá, e dizem terra mais linda, de certeza que não há. Viva Montalegre, viva Portugal, viva Montalegre, minha terra natal, viva Montalegre, terra de muita cor, viva Montalegre, a mais linda flor. Viva Montalegre, viva Portugal, viva Montalegre, minha terra natal, viva Montalegre, terra de muita cor, viva Montalegre, a mais linda flor. Música Ao entrar em Montalegre, o castelo que beleza, o larouco que é tão lindo, o fruto da natureza, gente de todas as raças, todos eles passam por cá, E dizem terra mais linda, de certeza que não há. Viva Montalegre, viva Portugal, viva Montalegre, minha terra natal, viva Montalegre, terra de muita cor, viva Montalegre, a mais linda flor. Viva Montalegre, viva Montalegre, viva Portugal, viva Montalegre, minha terra natal, viva Montalegre, terra de muita cor, viva Montalegre, a mais linda flor. Viva Montalegre, viva Portugal, viva Montalegre, minha terra natal, viva Montalegre, terra de muita cor.